Silvio Santos tem esse diploma por acaso? E o nome Silvio Santos está bombando aqui na rede social, né? Eu fui investigar o porquê e eu encontrei o motivo que eu quero compartilhar com vocês aqui do canal. Bom, é de conhecimento de todos aí que o Carlos Alberto de Nóbrega, que trabalha no SBT, empresa do Silvio Santos, ele fez uma fala aí pra lá de polêmica do Lula, né? Inclusive, a gente vai ver esta fala aí, né? Porque pra quem não assistiu, a gente vai poder ver aqui agora. E a gente vai chegar no assunto Silvio Santos. Vamos ouvir esse trecho da entrevista que está repercutindo bastante. O que o senhor me explica de um presidente da república, no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que ele recebeu na vida? E tem mais, fala. Vera, quando o Lula estiver aqui, a pergunta... Eu vou fazer a pergunta do Carlos Alberto. Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa, ser presidente da república... Mas o voto é livre, a pessoa pode... Por isso que o país está desse jeito. Por isso que o país... Então ele fez essa fala aqui, né? E a gente vai ver agora que os jornalistas da UOL aí, né? Não gostaram nem um pouco. Vamos dar uma olhada. Você pensa desse jeito, Juliana? Como é que você analisa essa fala dele? Como se for achetou com a Vera Magalhães. Eu fiquei com dó dela ali agora, de ver o rostinho dela. Porque... Sabe qual que é a pergunta que me ocorre fazer pro Carlos Alberto de Nóbrega? Se ele falaria isso pro Silvio Santos, que é o proprietário do SBT, que foi o grande empregador dele. Silvio Santos tem esse diploma, por acaso? Ou ele ganhou... Repara que ela questiona, né? Silvio Santos tem diploma, por acaso? Aí a gente vai continuar vendo o vídeo aí. Ele ganhou por meio do esforço dele também, né? Por meio da expertise dele em lidar com os temas que ele lida. O que o Carlos Alberto falaria pro Silvio Santos, por exemplo? Porque eu acho que o Silvio Santos também não tem... Então ela questiona, né? Se o Silvio Santos tem ou não tem diploma. Já que o Carlos Alberto de Nóbrega falou sobre o Lula não ter diplomas aí, né? Enfim, a gente viu o vídeo aqui juntos. Aí, pessoal... Eu tava lendo aqui o campo de comentários, né? E teve gente que falou assim, ó... E pior que o Silvio Santos tem diploma, sim, de contabilidade. Então, tipo, ela questiona... Eu faria isso pro Silvio Santos, que é o proprietário do SBT. Ela questiona, né? Se ele tem diploma ou não, né? E, de fato, eu já conheci essa história do Silvio Santos ser contador. Tanto é que o canal aqui... Pra quem acompanha o canal do YouTube aqui, sabe que... Esse canal aqui começou com contabilidade. Porque eu sou contador, né? Fui estudante de contabilidade. Ensinei contabilidade aqui nesse canal durante muitos e muitos anos. E depois a gente começou a mudar de assunto, né? Por causa que, pô, são 10 anos aí falando o mesmo tema, não dá, né? Aí, nesse canal já falamos sobre educação financeira. Falamos aí sobre política, contabilidade também, né? Tem várias, várias aulas aqui no canal de contabilidade. E eu já sabia disso, ó... Silvio Santos, contabilidade, formação. Pesquisei aqui no Google, né? A gente vai encontrar assim, ó... Você sabia que Silvio Santos é formado em contabilidade? É artigo aqui do Rede Jornal Contábil, né? Fala aqui, ó... Você sabia que Silvio Santos é formado em contabilidade? O animador comemora 84 anos... Essa reportagem que é de 23 de novembro de 2022, né? Na ocasião, ele comemorava 84 anos, sendo cinco décadas dedicadas a divertir o público com suas brincadeiras e irreverência. Formado em contabilidade, o apresentador é considerado um mito nacional. Tá vendo, ó... Ele é formado em contabilidade pela Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcante. Diz aqui, né? Na curiosidade. Então, é... Tem mais informação, pessoal. A gente pesquisar aqui no Google, né? Com uma nova pesquisa aqui, ó... No Google, qual a graduação de Silvio Santos? O próprio Google cita aqui, né? Formado em contabilidade, o apresentador é considerado um mito nacional. Aí também tem outros lugares aqui que falam sobre isso, né? Por exemplo, Silvio Santos... Temos aqui outra fonte, aqui no Terra, pessoal, né? Outra fonte aqui no site Terra. Vamos dar uma clicada aqui e ver o que aparece. Fala aqui na reportagem, né? Fala aqui na reportagem. Camelô a bilionário. Conheça a trajetória de Silvio Santos. Aí a gente vai ver que tem aqui um trecho que fala da contabilidade, né? Ó... Aos 20 anos, o jovem radialista decidiu tentar a vida em São Paulo, onde apresentava espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Nesta época, acabou se formando como técnico em contabilidade. Mas decidiu seguir na carreira artística, conseguindo uma nova vaga de locutor na Rádio Nacional de São Paulo. Então, pessoal, está aqui, né? Essa pesquisa aí. Quem quiser fazer, pode fazer por si só, né? E eu acredito que... Você analisa essa fala dele? Como se achou com a Vera Magalhães. Eu fiquei com dó dela ali agora, de ver o rostinho dela. Porque... Sabe qual que é a pergunta que me ocorre fazer para o Carlos Alberto de Nóbrega? Se ele falaria isso para o Silvio Santos, que é o proprietário do SBT, que foi o grande empregador dele. O Silvio Santos tem esse diploma, por acaso? Então, está respondida a pergunta aí, né? Para a Juliana Fratini, cientista política. Parece que é esse o nome dela, né? Está escrito aqui no vídeo, né? Eu acredito que seja ela que está falando isso aí, né? No canal UOL. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, né? E gostaria que você deixasse a sua opinião aí sobre o Silvio Santos. Você gosta dele? Eu gosto dele bastante, né? Também gosto do Carlos Alberto de Nóbrega. E consigo entender porque o Silvio Santos, ele é bom de finanças, né? Afinal, a contabilidade é a linguagem dos negócios. E com a contabilidade você consegue realmente ficar fera mesmo nas finanças. É isso aí, pessoal. Valeu!